E para falarmos um pouco mais sobre os fatores de risco e os cuidados a ter com esta doença, a diabetes, tenho comigo a coordenadora do Programa de Prevenção da Diabetes, a doutora Emília Cristina de Castro Monteiro. Muito boa noite. Boa noite. E obrigada por ter vindo ao Jornal da Noite. Doutora Emília, começaríamos com esta atividade de sensibilização que fizeram hoje no mercado do Platô. Se calhar é algo que deveria ser feito durante o ano inteiro. E é feito, é feito pelas estruturas de atenção primária, pela Delegacia de Saúde, mas desta vez, claro, se está no dia, a celebração do dia, acho que chama mais atenção. Porque normalmente a tendência é focar no dia da enfermagem e depois esquece-se durante o resto do tempo. É feito pela Delegacia de Saúde, principalmente aqui na praia, há desensibilização não somente com os nutricionistas, mas a enfermagem permanentemente faz essa atividade. Porque nós, como disse a nutricionista, são pessoas que têm, as horas de trabalho que elas têm, acaba por não permitir que eles vão às estruturas de saúde. Então, acabamos... E são pessoas propensas a contraírem diabetes pelo estilo de vida que levam no mercado mesmo. Que é, contradiz, porque pelo acesso à alimentação que eles deviam ter, devia ser ao contrário. Por isso... Mas, começando, o que é diabetes? Como é que a pessoa sabe que tem diabetes? Quais os sinais que devemos estar atentos para procurarmos um médico quando suspeitamos que estamos com diabetes? Justamente. A diabetes nós reconhecemos na área médica como a doença dos peixes, praticamente. Ou seja, é perda de peso, a pessoa refere-se sempre a perda de peso e come muito, não é? Ou seja, polifagia, ou seja, tem muita fome, tem muita sede, polidípsia e urina muito. Esses quatro sintomas juntos acabam por definir a parte clínica da diabetes. Mas, associado agora à confirmação laboratorial, diz-se logo que a pessoa é diabética ou pré-diabética, em dependência do estado da hiperglicemia que já está no momento. Mas o diabético é uma doença hereditária, a pessoa adquire com a idade, como é que é? Normalmente, se considerar a hereditária, a diabetes tipo 1, que aparece mais nas crianças, que o pâncreas deixa praticamente de produzir insulina. Mas a diabetes tipo 2 é mais, como é que eu diria, comportamental, não é? Associa-se muito à dieta que nós levamos, à alimentação que nós levamos, a ser pessoas sedentárias, não é? Uma pessoa sedentária e com os hábitos alimentares pouco apropriados, ou pouco corretos, nesse caso, com o consumo permanentemente de comidas açucaradas, bebidas açucaradas, gorduras, acaba por desenvolver, ou seja, mais uma doença comportamental do que uma doença genética, o tipo 2. É o tipo 2? Sim, sim. É o tipo mais frequente? É o mais prevalente, sim, sim. É o mais prevalente, mesmo a nível mundial, é a diabetes tipo 2, ou seja, uma doença que, ultimamente, como disse a colega, temos, neste momento, uma prevalência de 3,7% de diabetes tipo 2, é uma prevalência alta, se formos ver pela população que nós temos, então, vê-se que os fatores de risco estão presentes na nossa população, porque quando vemos que metade da população, mulheres principalmente, já está sobre a peso, ou seja, um dos fatores de risco importantíssimo é o peso. Sim, é o peso. Quando não consumimos a quantidade de vegetais e frutas recomendadas por dia, não é? Em Cabo Verde, a média é de 3,7%, se não me falho, a memória, porções de fruta, ou seja, mais ou menos 4 peças de fruta por dia, o recomendado é 5, em média, não é? Ou seja, vamos ter pessoas que consomem muito menos ou que não consomem praticamente, e as pessoas consomem mais. Esses fatores de risco, de facto, nós temos que trabalhar neles, por isso é que fizemos essa ação da sensibilização e educação num lugar que nós sabemos que tem muitos fatores de risco aí associados, as doenças, inclusive fizemos a intervenção de forma individual, onde perguntamos e a maior parte delas ou a hipertensa ou já tem uma pré-diabetes, a maior parte das senhoras que estão aí. Agora, o que fazer em caso de contração da doença? É uma doença crónica? Uma vez tendo a diabetes, não se consegue livrar da doença? É preciso conviver com ela? Sim. Uma vez diabética, és diabética. Agora, o que se pode, com as informações atuais, é que se pode estar numa fase de recidiva, ou seja, não precisas tomar medicamento, consegues controlar somente com os hábitos alimentares corretos e o ser uma pessoa ativa, acabas por eliminar a parte farmacológica, mas continuas sendo diabética, não é? Agora, doutora, hábitos alimentares corretos, é preciso, os nutricionistas sobretudo dizem que não é preciso muito dinheiro para se ter um hábito alimentar correto, mas neste momento, por exemplo, de crise que sabemos que muitas famílias estão com dificuldades de levar a panela ao lume, como é que podem, que é a alternativa para essas pessoas? Eu digo sempre que temos que tentar reeducar as pessoas a reaproveitar ou aproveitar tudo o que eles compram. Tentar, por exemplo, se vamos fazer uma batata, não precisas tirar a casca, lava a batata, somente utiliza toda a batata, porque a casca também é comida, então tentar utilizar tudo o que está no vegetal ou na fruta, quer que seja, tentar consumir, não comprar enlatados, que são coisas mais caras, produtos frescos, secos também, secos, tipo feijões, justamente, não enlatados, porque também tem os fatores cancerígenos que estão aí para além das conservas que eles usam, é sal e açúcar, praticamente, os conservantes predominantes são sal e açúcar, então tentar e saber a prioridade que tens no seio do agregado familiar, não é? Quando vejo que, eu digo sempre que a média, mais ou menos 60% da população cavo-verdiana, vive do agregado, vive com menos de 26 mil escudos, menos de 26 mil escudos num agregado familiar, então se imagina se tem um diabético, se tem um hipertenso, onde se de facto tens que comprar, justamente, mas ao lado também, nós constatamos que o consumo do álcool é elevado, então aí é que eu digo sempre... E o consumo do álcool é um fator de risco para a diabetes? É um fator de risco para todas as doenças, o álcool e o tabaco, praticamente, para as doenças crónicas, é um fator de risco para todas as doenças, é comum a todas as doenças, praticamente, não é? O consumo nocivo, o consumo excessivo, justamente, o nocivo, o que faz mal a saúde, o embeber e... É comum a desorientar tudo o que é de mais faz mal. Justamente, justamente. Então, e é que vemos, quando temos uma população, ok, que está bem, que um agregado ganha menos de 26 mil escudos em média, mais de 60%, mais de metade da população cavo-verdiana, nós pensamos também ao lado como é possível que, durante o inquérito, nós constatamos que quase 60% da população tinha consumido o álcool, ou seja, não tenho, posso não ter dinheiro para comprar os alimentos e tenho... É a priorização. Justamente, é a prioridade, mas também tem a parte educativa, porque às vezes também nós precisamos ensinar as pessoas que não é uma prioridade isso, não é? É uma prioridade alimentar-se bem, não é uma prioridade ter um copo de vinho em cima da mesa, é uma prioridade ter um copo de água e alimentos. Agora, a par da alimentação e atividades físicas, que tipo de cuidados uma pessoa diabética tem de ter para ter uma vida com um mínimo de qualidade? Sim, uma questão importantíssima, por isso é que o lema deste ano é educar para proteger o futuro. De facto, nós precisamos educar os nossos diabéticos para saber fazer a autogestão da doença, peço desculpa, não é? Aprender a alimentar-se, aprender a cuidar-se, aprender a administrar os seus medicamentos para, de facto, não ter complicações futuras, não é? Porque fazendo tudo isso, de facto, consegues ter uma vida, consegues entrar na recidiva, deixa eu dizer assim, ou remissão da doença, não é? Em dependência do estado ou do grau da diabetes que nós encontramos a pessoa. Então, a parte educativa é mesmo importante para o diabético viver bem e muitos anos com qualidade ainda. Agora, diabético é uma pessoa, por exemplo, o sistema imunitário do diabético é debilitado? A pessoa fica propensa a contrair outras doenças com mais facilidade, tipo a Covid, por exemplo? Fica propensa pelas altas concentrações de açúcar. Açúcar atrai as bactérias. Não é que a imunidade esteja tão alterada em comparação com as outras pessoas, mas o facto de estarmos com concentrações elevadas de açúcar, por isso é que os diabéticos sempre fazem mais infecções, porque o meio de cultivo, deixa eu dizer assim, no corpo, é propício. Tem muito açúcar, consegue alimentar as bactérias, não é? Então, por isso é que, falando de uma forma para as pessoas conseguirem entender, para as pessoas lá de casa conseguirem entender, então é isso, não é? A imunidade não está tão baixa, é mesmo o facto de termos tanto açúcar disponível para alimentar os outros germes. Agora, sabemos que as pessoas diabéticas que não devem consumir tanto açúcar, sentem aquela vontade irrefriável de consumir, qual é a alternativa? O que é que podem fazer para afintar este desejo, por exemplo? Tem algum produto que podem consumir em alternativa neste caso? Não, 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 não deve. E nem sequer as frutas também devem comer todas? Sim, em grandes quantidades, porque as frutas sempre se acabam por absorver melhor do que os doces, acabam por estar associados a fibras, acabam por ter uma liberação mais lenta, não é? Como é que eu dizia? Uma absorção mais lenta, então acaba por saciar mais a diferença, mas eu não aconselho as substituições, não é? Eu prefiro basear-me pela alimentação correta. Tem que controlar-se mesmo. Justamente, deve-se controlar e tentar basear para o mais natural possível. Se calhar, quando der vontade de comer aquele doce, pensar em outra coisa, fazer um exercício para ver se consegue pintar a vida. Sim, sim, e há alternativas de receitas que, de facto, acaba por sentir o sabor doce e não usar o açúcar. Agora, outro cuidado também extra, se calhar, que o diabético tem de ter é com feridas, que muitas vezes levam a amputações. Justamente, mesmo por causa das infecções, sim, sim, porque acabam por, as artesias acabam por ficar mais entupidas, acaba por ter uma insuficiência arterial, não é? A largo prazo. Acaba por diminuir a sensibilidade nos pés por causa da neuropatia, ou seja, os nervos acabam por perder essa capacidade de reconhecer um toque, não é? Por isso eles têm que ter mais... Perdem a sensibilidade. Justamente. A sensibilidade acaba por perder, então tens que ter mais cuidado, porque podes ferir o pé e não sentir. Mas quem fala em pé, fala em outras partes. Justamente, justamente. Mas é o pé o mais associado às amputações nos diabéticos. Agora, doutora, tratar de uma criança com diabetes deve ser mais complicado. Sim. Que cuidados extras que os pais devem ter neste caso? É mais complicado, mas eles normalmente são mais fáceis... Porque sabemos que as crianças têm mais propensão a comer doces, a fazer todas essas coisas. Mas eles são mais fáceis de educar. De controlar mesmo. Justamente. Nos diabéticos, tipo 1, normalmente, encontras sim, alguns que resistem a aceitar, porque tens a parte psicológica também, que tens que trabalhar de aceitação da doença, de preparação para a pessoa saber o que é que tem. E se fizer isso, vai chegar às complicações, não vai ter qualidade de vida. E no caso das crianças, de facto, a experiência que eu tenho é que, normalmente, eles conseguem, conseguimos educá-los melhor do que na fase adulta. Estão mais abertas ao aprendizado. Exato. Agora, esta rotina que o diabético tem de ter também é essencial seguir e com rigor. A ida ao médico, consultas, exercício físico, restrições alimentares são coisas que têm de estar presente no dia a dia de uma pessoa com diabetes. Com diabetes, justamente. Eu nem falo de restrições, mas sim de uma boa alimentação, para não sentir que é o proibido, não é proibir, mas sim dizer que isso não lhe faz bem nenhum, pelo contrário, só faz mal. E também a parte da atividade física, importantíssimo, porque nós também temos que saber que o gastar energia diminui também a probabilidade de nós termos diabetes, não é? Nós gastamos energia, o pâncreas não precisa produzir tanta insulina para gastar sozinho os carboidratos, deixa eu dizer assim. Então, o ser uma pessoa ativa, não somente praticar exercício físico, ser uma pessoa ativa ao largo do dia, onde acabas por gastar energia ao largo do dia, ajuda-te a prevenir ou a chegar, ou a gastar. Por isso é que as pessoas, em fase da remissão de diabetes, normalmente eles praticam mais atividade física, porque é uma forma de eles consumirem a energia que consomem, que nos dias de hoje, consumimos muito, não é? Agora, nos últimos tempos, há menos de dois meses, havia a ruptura no mercado de insulina rápida, que é um medicamento essencial para os diabéticos. O que é que a coordenação, o programa de prevenção de diabetes, tem feito algum lobby, algum forcing junto do Estado para que não cheguemos a esta situação, já que se calhar não tem alternativa a estas pessoas que têm que usar mesmo a insulina? A ruptura, como é que eu diria, não foi bem uma ruptura de insulina, mas sim, a disponibilização que nós tínhamos nas farmácias do Estado foi reduziu, não é? Então, nós tínhamos nas farmácias privadas e o nosso sistema de saúde combina-se com o sistema privado também. Então, havia, mas as pessoas teriam que comprar em algum momento, não é? Não havia disponível para todas as pessoas adquirir nas farmácias públicas. Sim, essa é a ruptura que havia, mas havia nos sistemas privados e havia em outras ilhas. Porque também é um medicamento que não pode faltar. Sim, eu não me lembro, não tenho em mente quanto faltou a insulina em Cabo Verde, não tenho, não tenho, se calhar estou muito nova. Um último conselho às pessoas que ainda não tenham contraído a diabetes, para que não contraiam, e aos que já estão diabéticos. Pois é, para não desenvolver, tentar levar um estilo de vida saudável, quando eu digo é mesmo um estilo de vida, não é somente praticar exercícios e chegar em casa e enfardar-se com uma quantidade de comida que não é justamente. Já fiz exercício, já gastei energia suficiente, agora posso repor. Posso repor, mas não é assim, é mesmo um estilo de vida. Tentar comer o mais saudável possível, associado à atividade física, associado também a outros hábitos, que é o de repouso, temos que dormir. E consultas regulares ao médico também. Justamente, de prevenção, justamente, de rastreio, não é? Não deixando-se chegar ao estado de sentir sintomas, mas sim tentar fazer os rastreios periódicos recomendados pela... Prevenirem sempre a melhor solução. Muito obrigada, doutora Emília, por estes conselhos aqui no programa sobre o dia, no jornal sobre o dia mundial da diabetes.